Olá, aqui é a professora Neide e hoje nós iniciaremos a nossa aula de coordenação doutora fina e a pinça. Lembrando que estamos ministrando da melhor maneira possível. Eu preciso da ajuda de vocês pais para que estejam acompanhando e estimulando os nossos filhos a desenvolver as atividades. E eu gostaria também que vocês pais estariam observando as crianças na hora da atividade. Nós vamos utilizar o que? Um palito de picolé ou uma lixa e uma fita. Para realizar essa atividade, vocês podem estar colocando na cadeira de alimentação deles, vocês podem estar colocando na parede, vocês podem estar colocando na geladeira. Aí vocês colocam no palito, pegam uma fita, colocam em cima, colam o palito e colam ou a lixa. E pedem para que os filhos de vocês tirem com a pontinha do dedo, que é o trabalho da pinça. E vocês observam como os filhos de vocês vão estar retirando a fita. E essa atividade pode ser repetida várias vezes, o quanto que a criança se interessar. Beijinhos, até a próxima aula! Música 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 Música